Começando mais um vídeo criado especialmente aqui para o YouTube. Mas antes de continuarmos, quero saber, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Clica no botão inscrever-se aqui embaixo, aproveite para ativar o sininho. Assim você recebe em primeira mão tudo o que eu postar aqui no canal. Vamos lá? Não seja medíocre. É, começo esse vídeo com uma pergunta danada de difícil. Você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? Mário Sérgio Cortella afirma que se você ou eu, podendo fazer o melhor, nos contentamos com o possível, Caímos em um lugar perigoso chamado mediocridade. Ser medíocre é ser morno. É aquela pessoa que está na média e se contenta com isso. Acha que está tudo bem, não ousa, não se atreve, não arrisca nada porque tem medo de dar errado. A pessoa medíocre está sempre pronta para fazer o mínimo, para fazer só o que mando, para ser básico. É aquela pessoa que podia fazer melhor, mas preferiu fazer o mais fácil. Para mim, ser medíocre é ser preguiçoso. É isso mesmo, preguiçoso, acomodado, mediano. Ei, filho! A vida é muito curta para ser medíocre. Tem um mundão lá fora esperando a gente descobrir, se encantar e nunca, nunca, nunca parar de evoluir. Se você acredita que dá para fazer melhor, então faça. Só pare quando você finalmente falar agora sim. E aí, curtiu o vídeo? Então passa para frente, compartilhe o WhatsApp e deixe aqui embaixo o seu comentário. Que tal você me dar ideias de temas que gostariam de ver aqui? Valeu? E aí, curtiu o vídeo?